Acelino Popó Freitas Enfrentando Kleber de Paula Pedra O Kleber Bambam É agora Chegou a hora Bambam dá tempo de desistir Bambam, pelo amor de Deus Bambam Bambam, pelo amor de Deus Bambam Acelino Popó Tentou jogar a direita Bambam muda Opa Opa Será que se ele levantar a mão, a Maria Eugênia pode entrar? O travelled que diabo é isso? Tu disse que ia chocar e estaria chocando feitando a linha Ô, Bombão, pelo amor de Deus. Tu disse que ia chocar e tá chocando feito uma galinha, rapaz. Não tem limite de knockdown, né? Só lembrando isso. Mas eu acho que vai ser rápido. Eu acho que isso é a estratégia de Bombão. Lá vai o Popó. Olha, a contagem é aberta para ele, ele vai se levantar, acabou a luta! Guerreiro, foi mais rápido do que fazer um miojo, foi bom, vovó, vovó, foi mais rápido do que fazer um miojo, vovó, pelo amor de Deus! Valeu, valeu! Tinha que falar que o pobre louco dava mais luta de repente, por favor! Deu a lógica! Rapaziada, rapaziada, o negócio pegou fogo ao olho, patinado, cara, patinado, pegou porque pegou sem querer! Você tá falando que eu não bato o quê? Opa, não bate! Aí, galera, tô muito feliz, lutei com esse campeão aqui, essa fera aqui, foi uma honra, a primeira vez minha, a mão do cara é pesada demais, o índice não aguentou bem, parabéns, não, deixa eu falar, esse cara me perturbou muito, perturbou muito, fezemos um show, né, cara? Caramba! Fala lá, maior evento que já teve na história do Brasil, verdade, inúmero de visualização, internet, Instagram, tudo, sua internet bombou, seus patrocinam, parabéns, os meus também, parabéns, fico feliz e fico feliz de ter sido seminocauteado pelo campeão! Parabéns! Parabéns! live light, live light, live light